Pessoal, aqui quem fala é o Rogério do canal RP Gameplays e estamos aqui para mais um vídeo da série de gameplay do Gears 5. Estou aqui com a minha esposa Camila. Oi pessoal, tudo bem? E vamos continuar né? Bora! Então bora! Vamos ver o que é para fazer. A gente não vai passar. Vou pegar a munição toda hora e depois tem munição aqui. Você pega, tá? Eu já peguei, eu sei onde é. Como eu te falei onde fica. Ah, sai, sai, sai daí. Perigo, sai! Peguei você. Que coisa chata esse bicho. Que coisa chata esse bicho. Não deixa ele te encurralar. Não deixa ele te encurralar. Não deixa ele te encurralar. Vem pra cá. Meu Deus do céu, dois anos para correr. Não deixa ele te encurralar. Não, não estou deixando. Não, não estou deixando. Não, não estou deixando. Não, não estou deixando. Ah, eu falei. O que? O que? Corre. Falei. Ele encurrala. Quando ele estiver vindo você tem que vazar. Agora eu vou pontear ele. Você dá tira nele. Sai, sai, sai. Sai, deixa ele vir. Deixa ele vir. Tá vindo, deixa ele vir. Vai, vai, vai. De novo, de novo. Sai fora. 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 Por aqui. É, você falou que aqui não adiantava, né? Mas é o jeito. Ai, sai, 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 sai. Sai, bicho feio. Não quero nada contigo, não. Some daí. Bicho ridículo. Ah, não. Não é pra carregar agora, idiota. Meu Deus do céu. Dois anos pra carregar. Perdi o tempo pra dar o tiro no bicho. Sai fora, bicho. Ai, droga. Peraí que agora complicou. Se ele vim. Ai, bicho. Bicho tá. Bora. Ah, bicho tá. Ah, bicho tá. Ah, bicho tá. Meu deus, não carrega esse Jack! Ah, bicho tá? Não o que há foi? É toda hora que eu taca a bomba ele pula, filha da mãe! Você já era! Já era! Saco! Bicho chato! Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver se dá pra melhorar alguma coisa no Jack. Pode ir, pode ir lá, deixa eu trocar a minha arma aqui de novo. Mas Zé, tô bem! Bicho chato pra caraca, mano. Onde que arma que eu tô? Que porra um ordem tá fazendo aqui no meio do nada? Nada de bom. Vou pegar minha enforcer de novo. Tá. Cara, espero mesmo não ter subido aqui à toa, viu? É, hora de descobrir se essas torres vão dar resultado. Ei, mais corrompidos. Ai, ai, peraí, deixa eu ficar aqui escondido. Ah, tá errei aqui, peraí, peraí, peraí. Não, certo. Tem um bicho ali, ó. Ó, cuidado, sobe devagar. Eu tô aqui nas árvores, ó, tem um bicho ali. Ó, tá vendo? Peraí, vou tentar desativar ele por trás. Ou você, ou eu, ou você, peraí. Eu pego esse primeiro aqui, eu pego esse aqui. Cara, cadê a frente dele? Ai, caramba! Eu apertei o bicho! Agora vem pra trás, vem pra trás! Joga! Eu apertei o bicho ali, amor, eu apertei o bicho ali, que eu não consigo chegar aí, eu tô tentando. Agora corre! E aí? Sai, sai, sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! Que saco! Sai, sai, caramba! Que saco! Peraí, onde você tá? Muito difícil essa parte Ah, muito difícil, muito difícil Meu Deus, eu tô com essa arma aqui que não funciona, cara Não sei onde eu peguei essa arma, eu tinha trocado Pela minha arma, Rosi Ah, eu vou ter que descer lá rapidinho Porque eu tava com a minha arma Eu apareci com essa de novo Essa arma não atira É pra cá Saco, cara Eu tava com a minha enforcer Apareceu essa Amber de novo Ah, você pegou aqui, então Eu tinha deixado lá, tinha pegado minha enforcer Ah, não, pra cá Que saco, cara Essa arma não presta É, mas sumiu Cara, e agora? Tô sem arma É, agora complicou Essa Amber, Amber, é uma merda essa arma É que essa arma aí é pra... de longe, irmão Ela não é pra tacar de perto Como que eu vou fazer pra trocar agora pela minha arma? Eu não sei como ela veio parar de novo comigo Eu não tinha... eu tinha trocado antes de subir Eu aconselho você fazer o seguinte Pegar... deixa eu ver se tem alguma arma aqui, ó Ó Ó, aqui, ó Pega essa daqui, é melhor A Amber você troca pra essa Lancer aqui, ó Eu não gosto da Lancer, mas vou pegar... Lancer GL Não gosto muito, mas... Porque essa arma aí é ruim pra caramba Eu vou pegar um pouco de munição Deixa comigo Ah Ah, tem um coisinho aqui pra... Ó, peraí, não Eu ainda tô com essa Peraí Ah, agora... aperta Agora aperta pra me ver Ah, agora tá certo Saco, cara Deixa eu ver se... O que que dá pra melhorar nele aqui Eu apertava pra atirar, não atirava Toda hora eu ficava caindo Ué, o que que dá pra melhorar então aqui Entendi, não Dá pra melhorar, mas não dá pra melhorar nada Vem, vamos abrir essa coisa Aquele bicho, ele é chato, hein Ele é aquele... Eu não sei se o set é revoada ou... Ah, revoada A revoada é o menor desproblema, eu acho, nesse jogo A gente usa o console, igual da última vez É irritante, mas até que dá Mas aquele bicho é insuportável E os robôs também Acesse o resto dos dados da transmissão Peraí, rapidinho Eu tô querendo melhorar um negócio aqui Mas não dá pra melhorar Ah, tá Deu? Não é, mas... O que que dá pra mim fazer com esses negócios? Acho que você vai ter que esperar pegar mais componente pra poder... Ah, sete... Ah, é que tá longe aqui, peço desculpa pessoal, tá longe, agora que eu tô enxergando lá, ó Sete, nove, onze, treze componente, eu tenho seis Ah Seis dá pra fazer o quê? Mais um eu consigo melhorar aqui, ó Isso aqui não dá pra fazer nada Ah, vou melhorar isso aqui, será? Pegando pesado, já que pode pegar armas pesadas É, vou melhorar, né? Eu esperaria Não, mas... Esperar, mas eu cortei o botão antes do tempo Esperaria pra aprimorar o fogo, né? Mas tudo bem Tá, fiz besteira, mas tudo bem Aonde que é pra ir? Tá ali Acesso não autorizado Protocolo de segurança iniciado Certo, isso não é o ideal A gente se preocupa em dar o fora sem pegar os dados Conseguiu pegar? A transmissão que bata com os outros sinais que achamos Ah, tá, eu tenho que interagir aqui É você, porque eu não tô me mexendo, não consigo me mexer Ah, não, é você que tá controlando Você tem que ir lá no negocinho e vai começar a vibrar o controle Ah, tá vibrando aqui, peraí A hora que vibrar você para Aí Agora você ajusta uns negocinho ali, ó Tá vendo as coisinhas vermelhinhas? Tem que ficar verdinha Vai começar a vibrar e ficar verdinho Tem que ser mais o de cima, amor Até ficar verde Aí, ficou verde Ficou verde É, eu vi É, tem que ser no outro Tá vendo as coisinhas vermelhas? Eita Aqui Aqui É pra trás, né? Acho que é pra trás Aqui Não, esse é pra frente É Eu vou pra frente É, tá pra trás Aqui Ai Ah Achei outro sinal compatível Coordenadas do suposto laboratório de cadáro Temos o suficiente pra achar Ainda tenho que confirmar, mas sim Eu conto pro Marcos ou você conta? Vamos voltar pro bot logo A gente conta pra ele no caminho Ah, não Não gosto de porta abrindo assim, não Tem sempre surpresas Parece que eu tô em casa Um modificador de espectro Peraí Sei como usar com o Jack Aí você tem que equipar Ó, aperta esse aqui Aí você pode equipar Pronto Só isso A imagem do Jack Agora deixa a gente invisível também Ah, peraí Deixa eu só Aí, aqui ó Opa, opa Opa Tem cara aí? Tem, tem Cuidado Ah, já sei É pra usar aqui lá Peraí Deixa eu equipar ele aqui Que ele não tá equipado Ah, deixa eu ver Qual que eu vou tirar Ó, é aqui você põe Pronto, equipado Agora, pra usar Como é que usa Ah, é só apertar o Y Ah, tá certo o meu Aqui O seu tá certo Eu aperto o Y É Deixa eu ver Se é só eu que Peraí Pronto, corre Deu certinho Muito bom, hein Vamos então De volta pro bot Você pode trocar os seus, tá Eu acho que o seu Não precisa ficar igual ao meu, não Cuidado, snipers Ah, pelo menos Sniper, snipers Se tivesse algum modo De ficarmos invisíveis Já me adiantei Camuflade Vamos acabar com eles Resiste Ai, 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 ai Fique invisível Por que tem uns Fique invisível depois, caramba Agora era pra ficar invisível Não, era pra matar os caras Cara, não matei o cara Que arma ruim A doze tá ruim Tem mais um Você vai morrer, seu safado Vem Nossa, como tá ruim a doze Vou descer a colina e voltar pro bolo Ah, é só descer Eu tô aqui embaixo Beleza Pronto pra procurar aquele laboratório? Isso, mais preparado do que nunca Olha Tenho que te perguntar uma coisa Quando conseguir as suas respostas Pois é O que vai fazer? Tipo, o que vem depois? Qual é a questão de verdade? Olha, eu sei que você não tá Muito feliz em estar na CGO Ah, e se você tá achando que eu vou fugir Ou tipo isso? Não, não, não Não tô preocupado com a sua fuga, não Ah, não? Bom, acho que você deveria Pelo menos um pouco Pra onde? Ah, ótimo Vai, pra onde que foi? Pra cá? Deixa eu ver Não Ah, caraca É mal Pote A estrelinha ali Eu me atrapalhando Com a estrelinha Oh, meu Deus Tá me vendo? Peraí Ó Vai seguir a estrelinha Ah, esse bicho, né? Esperar você chegar Ah 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 Opa Opa Deu uma bugada ali É, que quer dizer local concluído É que eu acho que a gente concluiu essa investigação Nessa torre, sabe? Quando você chegar no bot, vamos contar pro Marcos o que estamos fazendo Tá bom Mas eu tenho outra pergunta Se fosse mesmo embora, aonde iria? Hum Antes ou depois do surto do suor? Hum Antes Algum lugar com praia E depois? Um bunker Oito quilômetros a bate Beleza Tem espaço pra dois? Não tá esquecendo, Jack? É, mas não ocupa tanto espaço E você? Aonde você iria? Sabe o que é pior? Eu não tenho ideia Uma coisa eu digo Com certeza não teria neve Deixe que eu não aberto Marcos, temos uma localização Se já teve um laboratório no Monte Cadá, logo saberemos Onde é que é pra ir? Mas vou repetir Aquela montanha era um quartel Grub Não sabemos o que tem lá Só promete que se encontrar algo complicado Você vai me avisar Obrigada Mas até agora estamos bem Delta, desligo Direção à Estrulinha Olha só aquela ruptura do gelo Tem alguma coisa lá Aí, se aproximando das coordenadas É aqui? É aqui mesmo? Aqui, ó Não entendi Não tem nada 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 E agora? Falta esse gelo Estamos no lugar certo Talvez o dia que possa Sei lá Usar pulsação pra testar o sinal Vale a pena tentar Pera aí Tirei o pulsação Pulsação Qual que é o pulsação? Esse aqui Tem alguma coisa aí de baixo Tem alguma coisa embaixo do gelo? Bom trabalho, amigão Só pode ser o que a gente está procurando Mas como chegamos lá embaixo? Com dificuldade Gelo grosso assim É que nem concreto Não sei se ajuda Mas o Bert falou de uma velha mina Naquela área Velha mina Detonadores Explosivos Vou dar as coordenadas ao Jack Valeu, Marcos Beleza Acho que temos uma possível solução Velha mina então A gente joga mais um pouco Tem uns 30 minutos Até agora Tá Pra onde que é pra ir? Mina abandonada Então vamos ter que pegar o bot aqui Olha lá Onde é a pé É o que? É pelo bote É pelo bote É pelo bote O que é o c2o Não põe guarda-arma não Eu sei Criatura Meu Deus do céu Onde é pra ir? Pra lá Sabe quando o Marcos disse que a gente ia lá pro norte? Não era bem isso que eu tinha em mente Cara, eu achava que era frio lá na vila do Oscar Isso é um exagero E o controle térmico da zona Ainda funciona, né? Desculpa, tá pessoal Tá uma carregadinha Forçada Ah, tá montando vermelho É aqui? Ué, será que eu perdi o? Tá aparecendo vermelho ali Ah, não apareceu Peraí Aquilo lá devia ser coisa secundária Aquela ponte de interrogação Que apareceu ali, sabe? Acho que não é ponte de interrogação não É duas flechinhas pra baixo Ah, peraí Calma aí E agora? Alô? Que? Eu já não sei de nada mais Não? Caramba Pra cá, doido Agora eu avancei Quanto que tarde Avancei Pronto Agora, pelo jeito é a pé Que eu preferi ir a pé Do que ficar nesse mar Tomara que tenha algo útil por lá Deve ter Mas vai depender do tipo de mineração Que fazer por aqui Onde é? Se for mineração hidráulica A gente pode achar uns cortadores Com jato de água de alta pressão Mas, considerando o ambiente Aposto que era algum tipo de Operação de extração subterrânea Ok, beleza, entendi Você? Fui eu, estou vestindo minhas armas Onde que é? Arma nova Não sei como funciona Eu Vou adentrar a essa caverna Vamos descer Eita Quem tem claustrofobia aí Olha Ué Ué Não entendi Você que era dentro da rocha É, eu pensei que ia ser uma rocha Marcos, chegamos O que você sabe sobre esse lugar? Vejamos É uma mina velha da Nethercut Metais raros e industriais A CGO estatizou a empresa Pouco antes do dia E Não fazem nada desde a guerra? Nada da CGO Não posso afirmar nada além disso Beleza, valeu Vou informando Nossa serra Por aqui Tá Vamos Por que está tudo desmatado? Para a mina, talvez Material de construção Não sou da indústria madeireira Opa Então tem alguma coisa Que não é sua especialidade Eu gosto de saber das coisas É um crime por acaso? O que vamos encontrar aqui? A ponte para a mina Está bloqueada Trem descarrilhado Tem que ter outro jeito de passar Vamos ver Por aqui Não sei se você concorda comigo Estou achando as nossas armas muito fracas Eu peguei a Hammer Boost de novo Que a Hammer Boost estava melhor Mas eu estou com a Lancer de novo Cuidado com o gelo Por que essa merda desse jogo O que está fazendo eu voltar com as armas que eu troquei Tá, cara Eu preciso de seus olhos Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Se senta A polícia que me matou Ah, droga 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 Por favor Dá um help aqui Nossa Ah, agora é eu Ele vem na cabeça Cuidado Vamos lá! Certo! Me derrubaram! Vai! Puxa! Vou pegar a Hammer Boost de novo. Espero que quando eu morrer eu esteja com a Hammer Boost, não com essa lança que é uma merda. Pronto! Tem mais um?! Eu matei o cara daqui, tem mais um! Ah, sabia que tinha mais um! Cadê? Vamos tocar! Está aqui atrás! Só! Cadê ele? Cadê ele? Ué! Peraí! Ah, está morto! Mas tem alguém atirando na gente! Ai! Olha! Está vendo? Isso que eu não estou gostando! Ah, você dá um monte de... Ah, eu estou abastido! Beleza, eles já eram! Bom, é óbvio que não querem a gente na mesa! É, mas temos que chegar lá! Que tal aquele elevador? Qual é o elevador? Que tal! Ah! Beleza! Jack, arranca a câmera. Eu atirei que era arma de explosivos. A gente estava junto aqui, certo? Oi, estou aqui olha... Aí você foi para outro lugar e não me falou! Eu tenho cuidado deles! Quando eu virei as costas eu tinha ido para outro lado! Olha a arma de excesso! Nossa, estou dando uns tiros meio loucos aqui. Ai! Ah, merda! Tem um Sayo! E tem um Bessel também! O bicho explodiu o Pectar. O bicho bugou com a mão aqui, ó. Eita! Agora esse aqui não vai vir o bundão. Vamos para lá então. Vamos para lá. Vamos para lá. É para o outro lado, né? Espera aí. Vamos lá. Os bichos agora não queriam vir para cá agora. Espírito. 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 Espírito . Espírito. O que é isso? Consegui, tem mais um O bicho vai vir pra cima de você, cuidado Vai vir mais Por que será, né? O bicho vai vir mais O bicho vai vir mais O bicho vai vir mais Agora ficou um bugado um lá atrás Pera aí, deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa Tá bugado aquele cara Vou tentar ir lá matar ele Vou junto, porque se você precisar de ajuda Não é nada de fragmentação Vai ter que matar o bicho Pronto? Bom, vamos voltar Meu Deus Pessoal, hoje foi emocionante, hein? Ó, salvou, deixa só entrar Pessoal, por hoje é só Pessoal, foi emocionante, né? Nossa, acho que eu não tô sabendo mais jogar esse jogo não Porque toda hora eu caio Não, eu também morri um monte de vezes Aquela parte que eu atirei A arma explosiva, eu atirei perto Eu acho que eu tô morrendo muito Eu tô caindo muito, sabe? Não, mas tá bem Então é isso, pessoal Então até a próxima Tchau, tchau Tchau, pessoal Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau